Qual a diferença de votar nulo e votar branco? Esse é mais um vídeo da TV Coyote e não existe nenhuma diferença prática no voto nulo e no voto branco. O voto nulo, como todos sabem, é quando você digita qualquer número na ordem eletrônica e clica em confirmado, sendo que esse número não é referente a nenhum candidato. O voto branco é quando você aperta a tecla branco e depois confirma o voto. A função dos dois práticas é a mesma. Eles são considerados votos inválidos, que não são usados para contabilizar o resultado das eleições. Até o ano de 1997, o voto branco tinha realmente uma função diferente do voto nulo. Ele era utilizado como um voto conformista. Todos os votos brancos iam para o candidato que ganhassem as eleições. Ele é contabilizado como um voto para o candidato vencedor. No caso do voto nulo, ele era considerado como um voto para ninguém. Hoje, os dois são considerados votos de protestos ou, pelo menos, falta de interesse em participar do pleito eleitoral.